A seguir, Pensando Educação. Livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, este é o programa Pensando Educação, promovido pela UCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro, com apoio da Rádio Educativa de Piracicaba e da TV Unimap. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre as diretrizes curriculares para a educação ambiental, tendo como convidada a professora Maria Guilmar Tomaziello, professora da Universidade Metodista de Piracicaba e o professor Eliezer Barreto César, que é o responsável por este programa, Pensando Educação. Em 2012, gravamos um programa com este tema, onde a professora Maria Guilmar apresentou os principais aspectos das diretrizes curriculares, tendo como perspectiva a educação ambiental. Considerando a repercussão deste programa, nesses últimos três anos, voltamos a dialogar sobre o assunto e aproveitamos para agradecer a professora Magui, que gentilmente aceitou o convite para estar aqui e perguntar para ela, as diretrizes curriculares para a educação ambiental, de fato, já chegaram nas escolas? Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui novamente e dizer que as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, elas foram lançadas em 2012 e pelos resultados de pesquisas que colegas fizeram em escolas, ou mesmo eu tive oportunidade de fazer, as pessoas ainda desconhecem as diretrizes curriculares nacionais. Os professores, eles pensam que fazem educação ambiental, então eles fazem trabalhos relacionados a alguma questão ambiental e imaginam que estão dando conta das diretrizes. Por exemplo, professora Magui, que tipo de ação esses professores realizam equivocadamente? É, por exemplo, se você trabalhar com a questão da água, com transformação da água, com poluentes da água, o professor de química, às vezes ele acha que isso já é educação ambiental. Ou então, quando o professor faz, por exemplo, uma menção sobre o lixo, faz uma menção sobre qualquer tipo de poluição, ele já imagina que ele está dando conta da educação ambiental. Só que a educação ambiental é mais do que isso, pelo menos o que está bem, de certa forma, bastante consistente nas diretrizes curriculares, é uma educação ambiental um pouco mais política, mais emancipatória, não tão ingênua, não tão ecológica, mas esse é o problema. Então, é um problema de concepção do que é a educação ambiental e uma falta de conhecimento das diretrizes. Será que a gente não podia dizer que talvez o que esteja faltando para a gente avançar nessa área, que é uma área fundamental hoje, é a gente tentar enxergar também qual é o nosso problema global em relação ao meio ambiente e quais seriam, então, o modo de enfrentar esse problema. Por exemplo, eu não sou especialista, mas como você, e lhe pergunto em que medida, por exemplo, a crise global do efeito estufa, que é o aquecimento da Terra, eu tenho ouvido dizer que o nosso projeto civilizatório hoje, industrial e social nas cidades, está elevando a temperatura do globo. E se nós chegarmos a elevar em 5 graus a temperatura em relação à média que nós temos hoje, a vida será impossível no globo. Será que uma questão como essa, de se enxergar o problema como um todo, não ajudaria a gente a equacionar melhor a educação ambiental nas escolas? Sim, eu acho que você ter a clareza que você vive no planeta Terra e tudo está interligado. O problema da seca, por exemplo, no estado de São Paulo, a falta de água, isso provavelmente é uma consequência do desmatamento da Amazônia, Então, você fala que talvez os rios voadores diminuíram e aí menos água veio para o Sudeste. Então, isso a gente já percebe que as coisas estão ligadas. Então, eu acho que mostrar para os alunos que a gente vive, que tudo que a gente faz tem consequência, por exemplo, os lixões, eles contaminam a água, eles transmitem doenças. Então, não é uma coisa isolada, naquele lugar tem um problema. Esse problema, qualquer problema desse causa impactos no ambiente. Isso está tudo ligado. Então, se você tem, por exemplo, poluentes na água, você não sabe de onde é, pode ser um chorume de um lixo, de um lixão ou de vários lixões. Então, isso tem que ser trabalhado de forma conjunta entre as disciplinas. Por isso que a educação ambiental é colocada de forma transversal. Então, a lei que institui a educação ambiental, que é a lei 9.975, de 1999, ela vai dizer que a educação ambiental tem que ser colocada em todos os níveis, desde a pré-escola até o ensino superior, e de forma transversal, ou seja, de forma interdisciplinar, contextualizada. Então, na verdade, a educação ambiental, ela seria, essas questões socioambientais, elas fariam esse papel de aglutinação. E não só para ligar os conteúdos, mas para dar sentido aos conteúdos. Claro. Então, eu acho que trabalhar de forma integrada seria muito mais conveniente. Agora, como é que a gente poderia, como sugestão, evidentemente que uma disciplina transversal, ela não tem um dono. Ela não terá uma pessoa cuidando. Não é uma disciplina regular. Um tema, né? É, um tema. Um tema transversal. Um tema que, eu diria assim, seria trabalhado por todo o conjunto dos professores, ou a maioria dos professores. Como é que é seu ver que a especialista e professora dessa área se poderia equacionar essa questão para organizar, então, uma boa transversalidade, uma boa presença desse tema no conjunto dos professores de uma dada escola? Certo. As diretrizes curriculares, elas orientam nesse sentido. Elas vão dizer que a educação ambiental tem que ser trabalhada de forma transversal por todas as disciplinas, ou como parte do conteúdo da disciplina, ou então você fazendo os dois, fazendo de forma transversal e como conteúdo. Então, há uma sugestão já de como fazer. E você poderia, então, a partir de um projeto na escola, você pegar um tema que esteja em evidência e montar algumas, por exemplo, reunir os professores, montar alguns projetos em que os professores pudessem, então, todos estarem trabalhando aquele tema naquele semestre. A gente poderia começar com alguma coisa, com algum tema, alguma coisa relevante que os alunos têm o interesse, ou que seja, por exemplo, que esteja na mídia, que seja algo, assim, importante, por exemplo, como a questão da água. Nós não podemos perder a oportunidade, por exemplo, de trabalhar essa questão, já que a água está sendo uma coisa tão discutida, está na mídia, se chegou no volume morto, não chegou. Então, por que não discutimos isso? A gente tem que aproveitar essas oportunidades. E a escola, eu não sei se a escola tem feito isso, se a escola tem aproveitado isso de forma interdisciplinar, porque há uma certa dificuldade de fazer isso, mas os professores poderiam, nas reuniões pedagógicas, discutirem isso e lerem sobre isso, esse assunto. Quer dizer, você vai ter que entender um pouco mais para poder trabalhar com seus alunos. Então, o professor de química, o professor de matemática, então, todos estariam envolvidos em trabalhar a questão. Então, você poderia, nesse semestre, por exemplo, trabalhar tal questão. No outro semestre, você colocaria um outro tema. Então, eu acho que, assim, alguma coisa que fosse, pelo menos aos poucos, mas que a gente percebesse o esforço dos professores em realmente abordar a questão ambiental. Você já introduziu aqui, hoje, o tema de que, quando olhamos o globo terrestre, se percebe uma inter-relação de tudo. Quer dizer, na verdade, você não pode isolar. Você tem a produção agrária, a agricultura, você tem a questão das florestas, você tem a questão da agricultura como tal, você tem a produção de carne, de gado, você tem a questão do ar. Quer dizer, essas questões estão hoje. A gente sabe que elas estão integradas. Quer dizer, como é que a gente poderia garantir a atenção do conjunto dos professores para, se você citou, o tema da água pode puxar esse processo. Mas, se não parece que corremos o risco de, puxando o tema da água, nós ficarmos, de novo, numa situação menos global, menos globalizada para enxergar o problema do globo terrestre como um todo? Então, mas depende da forma como você vai trabalhar a questão da água. Porque, se você trabalhar de uma forma um pouco mais ampla, você vai conseguir verificar que a água está em todos os setores. Você tem que discutir, você pode discutir economia, você pode discutir alimentos, você pode discutir custos. Então, você tem doenças. Processo industrial. Processo industrial. Você pode discutir, por exemplo, a mortalidade infantil. A mortalidade infantil no Brasil hoje é muito mais devido à água inadequada, uma água poluída, do que a outros problemas. Então, em pleno século XXI, uma criança morrer de diarreia. Quer dizer, você trazer essas questões, essas questões sociais para a sala de aula, acho que isso daria conta de você estar discutindo praticamente de uma forma integrada. Não seria... Agora, qual é o problema? A água, ela vai ser trazida, por exemplo, para a química, só para trabalhar como um elemento químico, sem essas interligações. E é pena. E é uma pena. Dr. Margui, esse diálogo com você, especialista em educação ambiental, é muito importante porque o programa Pensando Educação tem o propósito de informar, de dar oportunidades para as pessoas que assistem e ouvem o programa se atualizarem sobre diferentes temas. E esse tema da educação ambiental é um dos mais importantes para o programa Pensando Educação, que é uma promoção da UCIP Pira 21. Nós iremos para um breve intervalo e voltamos logo mais. Você sabia que antes de 1600 as pessoas flutuavam? Mas antes, vamos contar um pouco da história de Isaac Newton. Isaac Newton nasceu em 1642, grande físico e matemático. Seu maior reconhecimento foi através da descoberta da gravidade. Isso aconteceu quando, em um dia de folga, sentou-se embaixo de uma macieira e, felizmente, uma maçã caiu sobre sua cabeça. Com isso, ao observar o movimento de declínio da maçã, ele descobriu que a Terra tinha uma força que puxava os objetos para o seu centro, inclusive nossa Lua. Após isso, escreveu as três leis de Newton, inventou o telescópio refrator, ou telescópio newtoniano, e descobriu que um prisma pode refratar a luz branca em várias cores, as cores do arco-íris. Olá, agradecemos você ter nos aguardado a esse intervalo, naturalmente o tema de hoje. Na última vez que nós o apresentamos, ele teve 26 mil entradas no site que tratou do programa, o que revela, então, uma densidade de preocupação de um problema realmente global. Nós estamos voltando ao tema hoje com a mesma professora Magui, que foi a especialista e que, de certo modo, tocou a temática na última vez. E nós estamos, então, com questões básicas. Por exemplo, foi muito destacado no programa anterior, e desse já estamos tratando, a diferença que há entre nós trabalharmos de uma maneira ingênua, a questão ambiental, achando que plantar um jardim na escola, fazer uma horta num terreno ao lado, estamos tratando do meio ambiente. Claro que isso tem o seu valor e a sua importância, mas isso não traduz as demandas de uma política ambiental. Sra. Magui, como é que a gente poderia fazer, então, uma percepção das diferenças entre essas duas abordagens? A abordagem ingênua e a abordagem política. A gente poderia até colocar outras também. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que tem que ser ativistas, então vamos cuidar do ambiente, então sem muita reflexão, então a escola participa de mutirão para fazer limpezas, limpezas, ou então plantio de árvore, plantio de hortas, que também são importantes. Eu falo isso aí, a gente tem que deixar claro que nós não estamos negando a importância. Mas você discutir uma questão de um outro ponto de vista, ou de vários pontos de vista, para que você tenha realmente aquela ideia de forma mais complexa, que o aluno consiga enxergar as relações, as repercussões ambientais, sociais, então isso é importante, não ficar só naquele, ou por exemplo, em mudanças de comportamentos, então existem várias classificações de educação ambiental, mas pelo menos a sugerida nas diretrizes curriculares é uma educação mais emancipatória, mais política, que você discuta políticas públicas, você discuta os direitos, os deveres, que você discuta, por exemplo, se um bem é público ou não, por exemplo, a água, a água é um bem público? Ou a água deveria ser privatizada? Essas discussões você tem que trazer para a escola. Não só o cuidado com a água, também o cuidado com a água, como economizar a água, como não poluir a água, mas você mostrar, por exemplo, que há pessoas que poluem mais que outras, que têm mais responsabilidades que outras, o custo dessa água, o preço que você paga por essa água, pelo tratamento, quer dizer... Na verdade, eu diria assim, que o nosso modelo de desenvolvimento atual, centrado no mercado e no lucro, de certa forma, ele mais perturba do que contribui. Como, por exemplo, a questão da privatização. Se você privatiza a terra, como é que você consegue estimular os agricultores a preservar minas, a preservar a margem dos rios? Claro que você pode criar legislação, como nós temos hoje, para tentar... Isso está acontecendo? Isso está acontecendo. Nós estamos mudando aqui em Piracicaba, estamos mudando o nosso cenário ambiental a partir da última lei, a respeito, então, do uso da terra. Quer dizer, na verdade, essa discussão entre os estudantes, os nossos diferentes níveis educacionais, supõe construção de cidadania, de cidadãos críticos, que conseguem enxergar os equívocos que se cometem no mercado. Privatização da água, por exemplo. É uma tentação. A privatização da água é alguém querendo ganhar dinheiro com isso. Certo. Alguma empresa querendo ter benefícios com esse processo. Isso seria o caminho para a gente, então, nos salvarmos desse aquecimento global que nos ameaça? Ou talvez também pensar, para o senhor Amagui, que ações efetivamente a escola poderia ter no sentido de conscientizar o aluno? Porque parece que aí reside um dos grandes desafios da educação ambiental, que é a conscientização, no caso das crianças, dos adolescentes, durante o período de formação. É possível juntar essas coisas e contribuir de alguma maneira concreta para que a educação não seja uma matéria, uma disciplina, mas faça parte da vida e seja uma continuidade do processo de formação de educação? Então, mas se você não dá oportunidade para o aluno de discutir essas questões, quer dizer, como que ele vai? Ao se formar, ele vai ter essa consciência. Se você, durante todo o tempo, tudo foi tratado de forma neutra, a ciência é trabalhada de forma neutra, quer dizer, os conteúdos são dados naquela disciplina sem ligação com outras e sem fazer menção à história, à questão econômica, à questão política. Então, você não pode também exigir do professor que, ao se formar, ele tenha essa consciência política, porque ele não foi formado assim. Em nenhum momento ele teve chance de discutir essas questões. Então, a gente tem que dar essa chance para o aluno. Então, nós temos que alterar os cursos de licenciatura e introduzir a questão ambiental nos cursos de licenciatura, especialmente, não só em todos os outros cursos, mas principalmente nos cursos de formação de professores, para que a gente possa formar esse professor com essa visão mais integrada e que ele tenha essas preocupações, porque ele não vai simplesmente trabalhar aquilo de uma forma isolada. Então, nós teríamos que rever essa questão nos cursos de licenciatura, introduzir mais a questão ambiental. Isso, de certa forma, já há uma exigência, mas pouco cumprida, de se trabalhar de forma integrada, de forma transversal. E tanto que há uma tentativa até de desmobilização total. Há uma lei tramitando no Congresso de transformar a educação ambiental numa disciplina. Uma disciplina tradicional. Uma disciplina. Então, aí você vai ter mais uma disciplina, mais um compartimento. Então, você vai ter a física, a química, as ciências, a biologia e a educação ambiental. Quer dizer, como se isso fosse resolver o problema. Então, nós colocamos essa lei em 1999, a lei da política ambiental no Brasil. Ela não foi instituída até hoje na escola. Os professores sequer conhecem essa política. Onde é que podemos achar essa política? Então, se você entrar no site e colocar política ambiental, você... Mas o problema é você... As diretrizes, por exemplo, estão disponíveis nos sites do Ministério de Educação. Por que nós não podíamos estimular a nossa comunidade docentes, os professores das unidades escolares de Piracicaba a lerem juntos a lei? Quer dizer, começar... Conhecendo a lei juntos, quer dizer, o grupo todo, numa daquelas encontros de formação e de preparação das aulas, que é comum em todas as semanas, você, então, desafiar o grupo a dizer, vamos ler juntos para ver o que a gente pode fazer. O que está sendo proposto, né? Então, antes até disso ser implantado, isso já vai ser destituído. Há uma tentativa, então, nós temos alguns colegas que participaram de um encontro de educação ambiental agora no Paraná recentemente, eles fizeram uma carta em que eles criticam essa postura do Senado e dos políticos de tomar essas iniciativas sem consultar os ambientalistas, sem consultar os professores, os educadores ambientais, quer dizer, isso não vai resolver o problema, você vai ter mais uma disciplina, vai ficar mais compartmentalizado ainda do que já é, porque você vai ter uma disciplina, você vai ter uma matemática que poderia ser aglutinadora e ela vai ficar fechada e você tem até uma questão assim, quem é o professor de educação ambiental? Quer dizer, você não tem nem qual o perfil do professor de educação ambiental. Onde é que vai ser formado? Onde é que vai ser formado? Você acaba distanciando o professor da proposta das diretrizes. Então, as diretrizes caírem por terra, então nós estamos com esse problema agora, para resolver, que é essa nova interpretação de você tirar a transversalidade e colocar como disciplina. Então, se uma coisa não deu certo, não vamos fazer uma outra que provavelmente não vai dar também. E o mais correto seria a gente realmente tentar trabalhar de forma transversal nos cursos de licenciatura, introduzir esses temas, porque à medida que o professor for trabalhando aquilo, ele vai se interessando e ele vai vendo que é interessantíssimo você trabalhar em grupo, você dar sentido para aquilo que você está trabalhando, para aquele conteúdo, os alunos vão ficar mais interessados. Não é só uma informação, claro. Não é só uma informação, você vai ter debate, você vai ter discussão, porque são questões que interessam a todos. E eu percebo, as pessoas de certa forma elas estão vendo, elas estão sentindo que esse nosso ritmo de vida isso não é mais possível, isso não é sustentável. A quantidade de lixo, o efeito estufa, a perda de biodiversidade, quer dizer, nós estamos numa situação limite, então é urgente a questão de nós comentar. Eu tenho ouvido para concluir o nosso programa que nós estamos chegando a uma situação em que nós somos a última geração, geração que está ainda no globo, em condições de tomar medidas para alterar o quadro do desastre ecológico-ambiental mundial. Se isso é verdade, então, muito mais urgência nós teríamos em trabalhar essas questões de informação, como o próprio professor Josué menciona, de cidadania, de informação da própria individualidade em relação a um tema que acompanha a vida e não é só uma informação a mais que você coloca na sua cabeça, para poder você, então, contribuir como sociedade, que isso é uma ação coletiva, a tentarmos ainda criarmos as condições mínimas para que a vida nesse globo continue, quer dizer, ela continue com qualidade. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, queremos agradecer muito a sua atenção, entenda que esse é um programa, esse programa de hoje já foi muito acessado pela nossa comunidade, não só pela Cicabana, porque é pela internet, são 26 mil acessos, é um tema fundamental, ele se torna cada vez mais fundamental, na medida que é uma questão que diz respeito hoje à nossa sobrevivência humana no globo, antes de nós encerrarmos esse programa, nós passamos, então, a palavra à professora Magui para as suas últimas considerações. Bem, eu cada vez acredito mais na frase de um educador espanhol que a educação ambiental é a educação mais subversiva de todas de todas as educações, porque, na verdade, você contraria o status quo, você vai contrariar o capitalismo, porque você vai pensar em diminuição de consumo, em outros modos de vida, então, nós temos que repensar o nosso sistema de vida, o nosso sistema econômico. convidando, então, a todos vocês para o próximo programa, nós queremos dizer que esse programa, ele pode ser acessado pela internet, esse e os demais programas que já apresentados, pelo site www.tvunimap.com.br E você pode também entrar em contato conosco por e-mail tvunimap.com.br Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. Tchau.